Hoje é o senhor quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão. Não, 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 não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Não, 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 não e não. O senhor que inventou a tristeza, ora tenha filhos e desenventar. Não, a falta de saúde. Não, a injustiça. Não, a falta de educação. O senhor vai pagar e é domado. Não há desigualdade. Cada lágrima rolada neste meu penal. Diga não até que dois for comigo. Sim, há um país mais justo. Na sua frente, apesar de você...